Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Bunker produzões, cintinha... Carimba, carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba, Pepe é cada novinha Carimba, 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 Pepe é cada novinha Carimba Meu nome é La Dan, minha amiga fez um vídeo que eu só não lembro qual é Ela é influência lá do Tik Tok, mandou mensagem, o nome é Nicole Prazo sou Dani lá da cachorrada, talvez você se recorde Cola lá em casa, coxi, tudo pode, mas cola cedo bem antes das nove Com as novinha que é abusada, que é pra causar ibope Com suas amigas ela faz Tik Tok, lá na minha cama ela faz Pok Pop Toma Nicole 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 Toma! Toma Nicole Toma Fire Toma Nicole Difícil tá, minha mãe me xinga, mama, arranha Essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vidalos Eu vou com carinha, ela quer com força, ela bota a mão Depois bota a boca, ela gosta que nós é vidalos Ela ama que nós é vidalos Morro do sapo, dentro morro do sapo Morro do sapo, dentro morro do sapo Hoje eu quero perereca, um morro do sapo A humildade em primeiro lugar Espadinha, limpinha, limpinha Piquem, 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 piquem Obrigado.